Eu canto pra glória de Deus Sem uma colher a sobrar Para quem está em ti Jesus, como eu me recomendo a gozar Eu sei que esse é o da cruz É sempre que eu comeria E me siga no meu tentador Há nenhuma condenação Para quem está em ti Querido Senhor Senhor